Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje é dia 15 de janeiro de 2020, são 11 horas e 27 minutos agora. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar como é que está aqui, nesse momento, aqui na bancada. Hoje está engraçado, hoje está um dia, desde ontem à tarde, está um dia bem assim, bem amarrado, vamos dizer assim. Por quê? Porque, olha só, eu estou aqui com esse notebook na bancada, deixa eu ver se vai conseguir pegar ele aí. Acho que aqui pega, aqui, estou com essa placa aqui na bancada, tá? E essa placa aqui eu estou aguardando a resposta para poder saber se realmente eu posso ou não prosseguir com o reparo dela. Estou criando o vídeo dela, mas eu não sei também se vai ser aceito, placa totalmente oxidada. Aí, olha, vocês podem ver que está até, deixa eu ver se eu consigo levar, está até enferrujado, tá? E ela está bastante oxidada, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês conseguem ver a oxidação dela? Está muito oxidada. Então, expliquei para o parceiro, expliquei para o parceiro que esse tipo de reparo aqui, infelizmente, não tem garantia, tá? A gente vai ter que lavar essa placa, então não tem garantia. Então, infelizmente, estou aguardando para saber se ele vai querer ou não fazer o serviço, ok? O outro do outro lado que vocês estão vendo, vamos lá? É esse notebook aqui, esse notebook que já está aqui há mais tempo, já está aqui, já tem uns dois dias. Ele também com problema, olha só, o que aconteceu com ele. Estão vendo aí? Está aqui e aqui. Mesmo caso, tá? Deixa eu ver aqui, está enferrujado também. Ok? Mesma situação, tem que fazer uma limpeza, tá? Talvez até mesmo uma lavagem aí da placa. Porém, o que acontece? Não dá para dar garantia do serviço, tá? Esse tipo de coisa aqui não dá. Ontem também eu fiz uma gravação aí, porém, era de um notebook, um litro cinco, tá? Porém, eu vou ter que aguardar para soltar esse vídeo. A pedido do próprio cliente também, é um notebook que está super aquecendo, tá? Teve outros problemas também. E ele tem só um mês que ele comprou esse notebook da Acer. E aí ele trouxe para mim e me mostrou aqui, eu fiz o teste e realmente está super aquecendo mesmo, tá? O notebook saiu agora, novinho, né? Da fábrica e já está com esse defeito. Mas eu não vou poder soltar esse vídeo a pedido do cliente. Então, eu vou aguardar para saber. Ele entrou em contato com a Acer para poder verificar o que vai suceder. Então, vai levar alguns dias aí. Ele vai ter que enviar esse notebook para lá. Então, a gente vai ter que aguardar. Ok? Também tem um outro netbook, foi de um diagnóstico que eu fiz, um netbook também, que eu estou fazendo vídeos também. Porém, o que acontece? O cliente tinha aceitado o orçamento, na verdade, um parceiro. Ele pediu para não fazer ainda o reparo, tá? Devido a um outro Acer que ele trouxe para mim, que trouxe para mim com defeito e de repente ele voltou a funcionar normal. E aí, eu só devolvi para ele, porque estava funcionando, mas poderia voltar a dar o problema. E realmente voltou a dar o problema de ligar. Ou melhor, nem sequer ligar. E aí, ele falou para mim que vai verificar lá, porque conforme for, ele vai devolver. Ele vai trazer esse Acer de volta para mim. Para eu poder ver se eu reparo que ele tem mais interesse no Acer do que no netbook. Parece que ele adquiriu, acabou comprando e ele quer revender. Ok? Então, é isso. Isso aqui é só para dar uma satisfação mesmo para vocês. Porque ontem não teve vídeo no canal. Teve filmagens, tá? Mas não teve vídeo, porque acabou que ontem foi bem corrido aqui também. E os vídeos ainda estão pela metade. Eu não consegui finalizar nenhum deles. Então, é isso aí. Ok? Então, só para dar uma satisfação mesmo. Tá bom? Em breve teremos mais vídeo. Talvez ainda hoje saia mais vídeo aí. Ok? Então, é isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever no canal, tá? Marca o sininho aí para que toda vez que sair um novo vídeo você seja notificado. Ok? E fique aí atento aí que já já, ou hoje, ou mais tardar amanhã, teremos novos vídeos no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho